Olá, você chegou no Descomplicando a Moda e hoje eu vou explicar pra vocês por que eu resolvi dar um curso. Bora descomplicar? Se você já me segue no Instagram, você já tá sabendo do curso, mas se você só me segue por aqui... Que feio, hein? Me segue lá no Instagram. Descomplicando a Moda, underline, oficial e mtlaudares. Ah, e também tem lá no TikTok. Bom, por sua causa, por causa de todos vocês que estão aqui no YouTube, a gente vai prorrogar o valor da semana de lançamento do meu curso. Que curso? O curso que eu darei em outubro sobre moda. E muitos de vocês estão me perguntando, mas por que esse tema? Por que uma linha do tempo? Eu escolhi esse tema porque eu tinha de começar por algum lugar, né gente? E nada melhor do que uma visão panorâmica da moda, pra você saber se situar. Onde? Por quê? Como? Quem? Sabe aquelas perguntas? Eu já encontrei com muita gente que falou assim, Ai, para de anos 80, calça boca de sino não dá. Aí eu pensei, não tô dando aula. É importante, gente. Agora falando sério. É importante quando a gente gosta de moda, quando a gente estuda e trabalha com moda. Quando a gente quer escrever sobre moda. Quando a gente simplesmente gosta de moda, ponto, acabou. Gosta de arte, quer ver um quadro. É importante você saber sobre moda pra você se situar no tempo. Então essa linha do tempo vai ser a base para outros cursos que virão. Muita gente fala, Tietê, fala de exposição universal. Poxa, exposição universal, gente, é um tema muito vasto. Dá um curso? Dá um curso. Dá pra ser o primeiro? Nunca. Impossível. Como é que você vai começar? Sabe, sem noção, onde é que fica aquilo? Muita gente fala, Tietê, fala do século XIX. Por que foi tão importante? Posso falar. Mas, e antes? Teve alguma coisa? Depois vem o quê? Onde fica a fotografia? Por isso, eu resolvi fazer uma linha do tempo pra você que vai fazer o curso. Que vai aproveitar essa semana especial. Pra você entender onde a gente tem os primeiros vestígios ali do que a gente considera moda. Até o final do século XX, a virada pro nosso século XXI. Ah, então não vai ter século XXI? Nesse curso, não. Mas a gente pode fazer um curso somente sobre o século XXI. Nada impede. Como eu falei, é importante pra gente traçar um panorama. Aquele primeiro cenário. Ah, tô ligada, já sei do que se trata. Ah, isso aqui é porque deu naquilo ali, né? Sabe, se situar. Esse é o grande objetivo. Vai ser online? Vai ser online. Vai ser ao vivo? Vai ser ao vivo. Ao vivo, online, presencial? Não. Por quê? Porque eu quero que você que tá em Rondônia, você que tá em Pernambuco, você que tá no Acre, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, Paraná, em todos os estados. Eu tenho gente que me assiste. Eu adoro saber que tá em Londres. Tá em Portugal. Eu quero todo mundo junto e reunido. Comigo. Com umas aulas que eu faço. Eu acho sensacionais. Eu faço algumas aulas fora do país. Online. Ao vivo. Além de que estamos em tempo ainda de pandemia. O Iog acabou de lembrar. Além do que eu conheço vocês como? Por aqui, pelo YouTube. É com você que eu quero falar. Porque você tem uma grande importância pra mim. O curso vai ser pelo Zoom. Vocês vão receber o link. E para quem já se inscreveu, fez Pix, Pix, às vezes a mãe tá pagando. Gente, é muito importante que vocês enviem o e-mail para que vocês possam receber o link do curso. Senão vai ficar aquela coisa assim. Ah, eu paguei, não recebi. Oi, eu preciso do seu e-mail. Entendeu por quê? É porque eu preciso enviar o link pra vocês. Tá combinado? Agora vamos lá. Mais alguma pergunta? Ah, Tete, eu tenho um curso nesse horário. Eu trabalho nesse horário. Eu moro, como eu já tive, eu moro em outro país. Nessa hora eu tô dormindo. Posso ver depois? Pode. Você escreve pra gente. A gente vai gerar um link pra vocês. Com uma hora, um devido tempo pra você poder assistir a aula gravada. Ok? Ah, por que que não vai ficar gravada por dois meses? Porque, gente, falando sério, você não vai assistir. Se eu te der assim dois meses na última semana, você vai falar Ah, o curso que eu comprei do Tete, nem vi. Aí você vai correr e vai fazer. Então, realmente, firme propósito. Vamos junto. No final de cada aula, a gente vai ter um momento de troca. Ah, isso. Vai ter certificado? Vai ter certificado. Vai ter bibliografia? Vai ter bibliografia. Vai ter um resuminho? Vai ter um resuminho. Tá bom? Não vai ter um resumão. Eu não vou enviar um livro pra vocês, tá? Não vou enviar meu script. E vai ser em português. O que mais, Yogi? Acho que é isso. Ah, vai ter imagem? Vai ter muita imagem. Não vai ser só minha cara falando, como você tá vendo aqui agora. E... Ah, até o próximo domingo. O valor promocional de lançamento pra você aqui no YouTube. Gente, compartilha. Compartilha. Eu espero vocês lá. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.